A CIDADE NO BRASIL 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 Quanto mais quero esquecer de novo a falar Tanto mais vou lembrar de novo o meu mar Não sei viver sem Pode haver isto ou aquilo Mas aquele que é outro lado Se um irmão se for acaso como é bom Mas passando o dia antes Não sei viver sem Não sei viver sem Não sei viver sem Eu até eberço o meu mar Mas depois vou passar Ai, se eu chego é o dar o chaleiro Daí na cor da minha Quando está chorando pra ir te Eu quero que o meu mar 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 Ai, se o joelho vais falar sem a cor Não sei dirias quem eu te quero que o meu mar Ai, se o joelho vais falar sem Talvez este encontro a mim Que eu não vou te ver Já me passas a minha rua Vejam lá Já não sabe onde eu morro Nem quem se for Nunca sou Era grande em os braços A força no âmbito dos braços Todo amigo Probably que encontro Tudoでも tanto, Tanto, tanto podem crer Como do dia pra noite, tal e qual Agora é que es passando Só pode ter encontrado O livro foi seu irmão Ai, se os meus olhos falassem, volta a mão Ainda chamou-lhe de banho de ti A rua não houve a corte do tempo Mas disse só o que fez Para não se ver comigo Ai, se os meus olhos falassem, amor Sabias quem te quer mais Ai, se os meus olhos falassem Talvez a ti encontrassem Porque eu não vou ligar Talvez a ti encontrassem, porque eu não vou ligar Ai, se os meus olhos falassem Talvez a ti encontrassem Talvez a ti encontrassem Talvez a ti encontrassem Que eu não vou ligar Talvez a ti encontrasse A alma e a vida da gente E outros de quem nem o nome Lembram-nos ouvir São ilusões que dão vida a saudade Em palavras que fui contigo e acabei de perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E outros de quem nem o nome Lembram-nos ouvir A chuva a olhar do meu rosto gelado em canção As ruas que a cidade tinha já eu percorrer Ai meu choro de louça perdida Gritar para a cidade Ai meu choro de louça 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 As ruas que a cidade tinha já eu percorrer Veis que ela bate no vidro Trazendo-a saudade Amém. 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 Portanto, este fato é mesmo verdade. Chama-se meu irmão engenheiro. Meu irmão que é engenheiro, já trabalhou de leiteiro a fazer a munição. Ai, primeira das vaquinhas, logo a seguir as cabrinhas, a tirar o leite à mão. Ai, primeira das vaquinhas, logo a seguir as cabrinhas, a tirar o leite à mão. E logo naquele dia, já a hora e a tardia, todo o céu escureceu. Houve o sol longe o trovão, e aquele barracão ficou escuro como o brevo. Houve o sol longe o trovão, e aquele barracão ficou escuro como o brevo. Ele às abova delas, mexia nas tetas delas, já estava a suar. Mas a grande cabra preta, não deixou mexer na teta, começou logo a derrar. Mas a grande cabra preta, não deixou mexer na teta, começou logo a derrar. Fazendo força a espremer, não vendo o leite a correr, ficou fulo o meu irmão. Escusas de estar a derrar, dois litros tu tens que dar, que é o mesmo que as outras dão. É o mesmo que as outras dão, é o mesmo que as outras dão. Entra a mulher no palheiro, aceita o candeeiro, ao homem mas que pegou. Isso até parece mal, larga lá o animal, tu estás a mugir o bode. E isso até parece mal, larga lá o animal, tu estás a mugir o bode. É no cume desta montanha. No alto desta montanha, semeei uma roseira. O mato no cumearde, a roças no concheira. Quando cai a chuva grossa, a água o cume desce. Quando cai a chuva grossa, a água o cume desce. O orvalho no cume brilha, o mato no cume cresce. O orvalho no cume brilha, o mato no cume cresce. Mas logo que a chuva cessa, o cume volta alegria. Mas logo que a chuva cessa, o cume volta alegria. Hoje volta a brilhar depressa, o sol que no cume ardia. Hoje volta a brilhar depressa, o sol que no cume ardia. E quando chega o verão, e tudo no cume seca. E quando chega o verão, e tudo no cume seca. O vento o cume limpa, e o cume fica careca. E quando vem o inferno, a neve no cume cai. E quando vem o inferno, a neve no cume cai. O cume fica tapado, e ao cume ninguém vai. Mas a tristeza se acaba, e de novo vem o verão. O gelo do cume cai, e todos ao cume vão. O gelo do cume cai, e todos ao cume vão. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.